E agora nós vamos direto a Londres, conhecer a maior loja da Lego no mundo. Cheio de interatividade, réplicas gigantes, feitas com os famosos bloquinhos de montar, o lugar faz a alegria de adultos e crianças apaixonados pela marca Lego. Caio Camargo, sócio diretor da GS Up, foi ver de perto esta loja diferente. E traz mais detalhes. Aberta no final de 2016, a loja localizada na Leicester Square em Londres, hoje é a maior loja da marca do mundo. Contemplando em seus dois andares, milhares de produtos e as já consagradas réplicas criadas usando os famosos blocos de montar. Nesse caso, representando ícones da cidade, como o Big Bang, ou até mesmo o vagão do famoso The Tube, como é chamado o sistema de metrô da cidade. Um super painel representando os principais cartões postais de Londres, cobre as paredes do acesso ao piso superior. Repleto de áreas para interatividade com os consumidores, uma máquina que simula as antigas cabines fotográficas, transforma seu retrato em um quadro composto por mais de 4.500 peças de Lego, que acompanha um guia de montagem e um fundo para a fixação das peças. Tudo isso por módicas 99 libras. Além das áreas onde crianças, e por que não os adultos, podem liberar a criatividade à vontade usando as peças ou montando seus kits de personagens para levar para casa, a loja também apresenta um interessante sistema de realidade aumentada, onde a maioria das embalagens, uma vez colocada em frente à câmera, apresenta os objetos e brinquedos já montados, ganhando vida na tela. A loja também oferece serviços como complemento aos seus produtos, como a entrega em hotéis para os turistas e um clube VIP de vantagens para os moradores da cidade. Um brinquedo que cria milhares de possibilidades estimula a criatividade de crianças e adultos, com uma loja fantástica de serviços e experiências. Essa é a Lego da Leicester Square.